Diga, ô glória, é grande Jesus, ô aleluia, é grande, amém, obrigado, obrigado, Jesus é bom, amém, amém, é grande Jesus, amém, amém, ô glória, ô glória, é grande Jesus, grande Jesus, ô glória, ô glória, é grande Jesus, ele é mais grande do que eu, se for mais para conseguir, se for mais para ela, ela ia ficar em casa, é grande Jesus, ô glória, ô glória, ela não já disse que ela perdeu, amém, ô glória, amém, ô glória, amém, amém, obrigado, Senhor, é grande Jesus, ô glória, é grande Jesus, amém, aleluia, 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 amém, 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 am